Ei, raparigas, isto agora é andarmos para a frente Saltem cantigas aos modos, sorriso nos olhos e o coração quente Cá vai, bem fica, e quem fica não vai com certeza Ser alegre é que é preciso, pois quem tem o riso tem sempre a beleza Olha a marcha de Benfica, nossa loia cantadeira Que entra na festa contente, ai ninguém fica Sem cantar a vida inteira, ouvindo a marcha da nossa gente Olha a marcha de Benfica, nossa loia cantadeira Que entra na pedra contente, ai ninguém fica Sem cantar a vida inteira, ouvindo a marcha da nossa gente Quando eu passo nos telheiros, o nosso amor não me quadra Em que eu tenho medo das más ações Mas os teus olhos brejeiros andam na beira da lada Diz de toda a gente que são ladrões A marcha de São Vicente, alegra a gente quando ao passar Pois parece que a tordoa, toda Lisboa que eu ouve cantar Assim deu aquela chama, que torna os bravos, ai portais Não vive só da antiga fama, pois São Vicente é muito mais A marcha de São Vicente é muito mais A marcha de São Vicente, alegra a gente quando ao passar Pois parece que a tordoa, toda Lisboa que eu ouve cantar Assim deu aquela chama, que torna os bravos, ai portais Não vive só da antiga fama, pois São Vicente é muito mais Hoje é que a marcha vai, que a madragoa é linda Vai de chinela vai, pois a varina ainda leva um arco e um balão Pernaléu e toca a mar É que esta madragoa corre Lisboa sempre cantar Se uma varina tem um riso bom que alastra Uma tristeza vem, cabe-lhe na canasta A arreiais de São João, quem o tem para nos dar Só este barril vivo que é o mais lindo da beira-mar Cabe toda Lisboa, a madragoa que é pequenina E a madragoa agora está na aula de uma varina Sei que ninguém é grave, era um pequeno cheiro Só o meu pai não sabe como ela cabe, desde um peito Cabe toda Lisboa, a madragoa que é pequenina E a madragoa calma, cabe na alma de uma varina Sei que ninguém é grave, vem, não sei quem o cheiro Só o meu pai não sabe como ela cabe, desde um peito Cabe toda Lisboa, a madragoa que é pequenina Sempre tão maneirinha, calma e carinha no coração Ajuda acordou toda contente Vestiu-se de mil cores, calça ou chinela Pôs a mental chita e de repente Foi convidar o tédio aqui com ela Trouxe o arco enfeitado e um balão Correu toda Lisboa com o seu par O povo entregou o olho e o coração E agora a mais frisa anda a cantar Cabe a ajuda, que a minha e tua De rua em rua, nesta marcha popular Cabe a ajuda, que a minha e tua Venha com ela Venha com ela Porque Lisboa a cantar Cabe a ajuda Com um cravo manjerico Vai entrar no bairro E depois saltar a bugueira Cabe a ajuda Cabe a ajuda Cabe a ajuda Santo Antônio Baira ao som do Antônio E cantar a noite inteira Cabe a ajuda Cante rapazes, canta Cantem raparigas Banham mais cantigas Tragam as alfacinhas Enchem Lisboa inteira De canções cinjas Tanto há pelas vielas Pou ou andorinhas Vai já criar rudos por toda a cidade Porque a felicidade É bem caprichosa Só para quem abre a alma Feliz e contente A vida diferente Não é tão penosa Carroção dos bairros de Lisboa Sempre há de festa de alegria Nesta alegre e jovial madragona Afadista moraria Carroção dos bairros de Lisboa Sempre há de festa de alegria Desde a alegre e jovial madragona Afadista moraria Carroção dos bairros de Lisboa Sempre há de festa de alegria Desde a alegre e jovial madragona Afadista moraria Carroção dos bairros de Lisboa Sempre há de festa de alegria Sempre há de festa de alegria Sempre há de festa de alegria Desde a alegre e jovial madragona Afadista moraria Carroção dos bairros de Lisboa Sempre há de festa de alegria Desde a alegre e jovial madragona Afadista moraria Carroção dos bairros de Lisboa Sempre há de festa de alegria Desde a alegre e jovial madragona Afadista moraria Carroção dos bairros de Lisboa Sempre há de festa de alegria Convel esse bairros de alegria Carroção dos bairros de Ensino dos bairro Atgico de trag ouais Afadista moraria Te alemdia É a alegre e jovial Obrigado.